E hoje, durante reunião de coordenação política, a presidenta Dilma Rousseff ressaltou a parceria entre o governo e o Congresso Nacional que vai permitir a votação ainda esse ano, por exemplo, da prorrogação da DRU à desvinculação de receitas da União. Depois da reunião, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Idelis Salvat, falou com a imprensa. O importante é podermos estar terminando o ano com esta parceria tão positiva entre governo e Congresso. Nós estamos ainda comemorando, comemorando o bom resultado, excelente resultado deste segundo semestre. Então, vamos agora terminar o ano. E eu tenho a convicção de que a votação da DRU do Orçamento, pelo menos o Fumpresp na Câmara, podendo já adiantar as negociações no Senado. A possibilidade de votar ainda o Código Florestal vai ser um encerramento com chave de ouro. Eu não tenho a menor dúvida dos trabalhos legislativos.